Muito boa tarde a todos vocês, estou aqui na praia de Muro Alto, é uma bacana praia aqui do município de Ipojuca eu considero a melhor praia para quem quiser tomar seu banho à vontade, relaxadamente aqui relaxado assim, de uma forma à vontade, você pode ficar à vontade sem o perigo de fortes ondas, quero dizer sem perigo de ataques de tubarões, porque aqui essa praia é totalmente protegida pelos arrecifes a praia aqui está cheia, o mar está cheio, mas os arrecifes estão lá de forma visível, não sei se no vídeo aqui vai dar pra ver mas pelo menos eu nunca cheguei aqui pra ver essa maré cheia com o vídeo, assim, com esses arrecifes cobertos você pode ver como é bacana aqui, sabe, você vê pessoas aqui passando nos barquinhos aqui, pessoas se divertindo que aqui é exatamente um grande, uma extensão, um piscinaço, sabe, uma maravilha, de longe você pode observar eu acredito que o vídeo vai focalizar, você pode verificar o que? verificar o porto de Suape é uma área de carga e descarga de navio, muito importante aqui na região de Pernambuco é um motor que gira, né, renda também aqui no estado de Pernambuco, um dos principais motores aqui de Pernambuco aí você vê, né, como é bacana essa área aqui, né, piscinaço de praia, o pessoal se divertindo é, entendeu, veja como é bacana aqui, no sentido oposto, eu sei que é a área do Pernambuco e os coquerais é uma área muito bacana, sabe, vale a pena vir, certo, você aí no estado do Acre, onde você estiver você pode vir e verificar, constatar que realmente é uma área realmente bacana, sabe vale a pena você vir, você não vai perder a sua viagem, você vai ter um ponto atrativo muito importante aqui nessa região, é, de, na praia de Muro Alto, em Porto, é, município de Ipojuca, Pernambuco, certo essa praia, ela fica entre, é, o porto de Suape, como você está vendo aqui ao longe fica entre Suape, tem também a praia do Coupe, praia de Portigalinhas, praia de Maracaípe, Serrambi é uma sequência de praias aqui, não é, mas Muro Alto é o destaque pra mim, é o que tem de melhor, pra quem quiser tomar o seu banho, né aí daqui você pode visitar outros pontos turísticos e tudo mais e tal mas, lembrando que quando você vier nessa região, Pernambuco, visitar as praias litorâneas, não esqueça de frisar que tem a praia de Muro Alto, ok um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo